Fala o que eu não faço e faço tudo de novo Cada vez que penso, chego à conclusão de que não adianta falar nada Nada, cada vez que falo, vejo que o caminho é a boca estragalada Calada Marry Moon Marry Moon Quem vai deter Marry Moon Vendem tudo Vendem tudo Vendem tudo Até mil prestações Vendem tudo Um de nós quebra, o outro arruma Um de nós trembo, o outro pluma Um de nós pede, o outro implora Um de nós anda na corda, bamba Vai, pra onde a vida te mandar Mesmo que tenha que chorar Cê faz o que houver Nunca deixe de sonhar Seja um rockstar Um grande dinheiro Mil pesadelos E conta a pagar Seja um rockstar Jogado na cama Com grana da banda Um sonho sem lar Seja um rockstar É Seja um rockstar Seja um rockstar Cegado de amigos No meio do perigo Enquanto a rádio tocar Seja um rockstar A justiça não teve infância Adolescente teve que ficar adulto Houve demais a militância Quem tem que ouvir Não te escuta As palavras são tanto gastas Nada de novo no fronte As notícias para as dias de ontem Sua mesma paixão É que a livre Soda no leite Droga batizada Gasolina adulterada Gasolina adulterada Soda no leite Droga batizada Gasolina adulterada Soda no leite, droga batizada, gasolina alterada Perfume de jazmim, lembrança muito forte pra esquecer Numa bolha, ele foi bebendo uma bolha Se isolou de tudo isso, e flutuou como folha Numa bolha, quero te ver numa bolha Eu quero fogo, nos seus olhos Na sua vida, e no seu destino Eu quero fogo